Fala galera, aqui é o Luiz e este é o Mukashi no anime. No vídeo de hoje falaremos sobre a primeira animação chinesa e o primeiro anime chinês com som, que por sinal é uma única animação. Então, bora lá! O nome deste anime é The Camel's Dance, ou em português, A Dança do Camelo. É uma animação no estilo branco e preto, lançada originalmente em 1935. Foi escrita, dirigida e produzida, fotografada e gravada pelos três irmãos Huan. Huan Lai Min, nascido em 1990 a 1997. Huan Gu Chang, nascido em 1990 também a 1995. Huan Chao Chang, nascido em 1906 a 1992. E Huan Diwan, nascido em 1907. Bom, até então a data de falecimento dele é desconhecida. Huan Diwan, ele ajudou muito seus três irmãos a serem pioneiros em muitos dos seus projetos cinematográficos, isso até 1932. Quando ele deixou voluntariamente a Great Wall Film Company, para se dedicar ao seu próprio estúdio de fotografia. Os irmãos Huan nasceram no início do século XX em Nandim, na China. E eles vieram a se tornar os fundadores e pioneiros da indústria da animação chinesa. E fizeram também o primeiro longa-metragem de animação asiática, Princess Iron Fan, em 1941. Nesta era em que eles operavam, era um tanto difícil de se desenvolver projetos, ou até mesmo a indústria da animação chinesa propriamente dita. Por conta da segunda guerra sino-japonesa, que foi um conflito militar travado principalmente entre a República da China e o Império do Japão. De 7 de julho de 1937 a 2 de setembro de 1945. E claro, também como sabemos, por conta da segunda guerra mundial. Que foi uma guerra global que durou de 1939 a 1945. Essa animação, The Camel's Dance, é baseada nas fábulas de Exopo. E conta a história de um pretencioso camelo que dança enquanto o Rei Leão entretém os convidados. Exopo foi um escritor da Grécia Antiga, nascido em Nisber, em meados de 620 a.C. E faleceu em Delfos, em 564 a.C. E a ele são atribuídas várias fábulas populares. E também atribuídos a ele a paternidade, a criação dessas fábulas do gênero literário deste período. Uma curiosidade notável é que essa animação lembra claramente as produções da Walt Disney. E essas imagens logo mais nos remetem ao Mickey Mouse e outros. Mas por que esse parentesco? Vamos lá. Nesse período, as animações ocidentais já estavam alguns passos à frente das asiáticas. Sendo assim, as animações ocidentais vinham já influenciando o mundo animado asiático. Uma vez que a Walt Disney foi fundada em 16 de outubro de 1923, pelo Walt Disney e o Roy Oliver. Com o nome de Disney Brothers Cartoon Studios. Logo mais, alguns anos depois, eles criam o personagem Mickey Mouse. Isso em 1928. Então, daí a gente cria já, tem essa visão, essa base de exemplos com base em animações de outros países. Que, como neste caso, o The Camelos Dance. Isso na China. Eu fiz um outro vídeo onde também falo sobre algumas características das animações ocidentais com as animações asiáticas. Muito legal, muito interessante. É fato que nessa época não havia biblioteca de materiais. Ou seja, todos os sons foram gravados. Como, por exemplo, um elefante chupando água. Para tentar trazer isso de forma um tanto mais realista, ele gravou o som dele mesmo chupando água com um canudo. O som da quebra da porcelana também é feito sobre o som da colisão de uma porcelana. Ou seja, eles utilizaram de algum vaso, de algum utensílio de cozinha e quebraram, aparentemente, essa porcelana para poder reproduzir isso de forma o mais realista possível. A gravação dos sons dessa animação é basicamente feita por pessoas próximas aos irmãos Juan. E claramente a gente percebe que não há profissionais ou equipamentos profissionais. Os métodos de gravação de som são basicamente vistos e removidos. Infelizmente, nós não encontramos essa animação. Apenas imagens para mostrar a vocês sobre a existência do mesmo. Muitas dessas imagens são originais. Já vou adiantando aqui que a qualidade delas não é muito boa. Justamente também pela data que foi produzida, onde essas imagens foram tiradas. A produção dessa obra, do Camel's Dance, foi de extrema importância para o desenvolvimento da história da animação chinesa. Pois nessa época não havia animações ou falas com áudios qualquer que sejam. Tudo bem que tudo foi super improvisado para criar essa nova etapa da animação chinesa. Animações com som agora. Porém, ainda com as dificuldades, valeu muito a pena os esforços da equipe e também dos irmãos Juan para conseguir chegar a esse novo patamar. Eu gostaria muito de assistir essa obra, nessa animação. Mas atualmente, de acordo com as pesquisas feitas, ela está perdida. O vídeo de hoje é isso. The Camel's Dance. A dança do Camelo. Peço desculpas por não trazer o vídeo da animação, ou também mais fotos, para melhorar a nossa visão sobre o desenho, de como é esse desenho. Mas é isso. The Camel's Dance. A dança do Camelo. É isso. E até mais. A dança do Camel's Dance.